Grito da terra, grito da morte, grito da vida, grito da morte Grito da terra, grito da morte, grito da morte, grito da morte Grito da terra, grito da morte, grito da morte Favela, massacre na selva Grito da terra, grito da morte Grito da terra, grito da morte Comeram senhor, de quem não comia Sangue, 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 sangue Sangue, sangue Sangue, 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 sangue Sangue, 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 sangue